Liberdade e investimento para produzir. Esses foram alguns dos pedidos feitos por lideranças indígenas ao presidente Jair Bolsonaro, entre eles, Tsererê Chavante, que mora em Mato Grosso. Nós precisamos linha de crédito para investimento, desenvolvimento, produção de lavoura. Nós apresentamos esse pedido oficial para o presidente da República, Irmão Bolsonaro, a qual ele se posicionou a favor. O presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo Xavier, intermediou a reunião entre os indígenas e o presidente Jair Bolsonaro e destacou que o governo incentiva o desenvolvimento dessas populações. Vieram mais de 300 índios das etnias Pareci, Terenas, Chavante, dentre outros. Vieram aqui solicitar apoio do governo federal para temas relacionados ao étnico desenvolvimento, sobretudo, linhas de crédito, financiamento e licenciamento das atividades produtivas dos povos indígenas. A FUNAI entende que é através do étnico desenvolvimento que nós levaremos mais dignidade para essas populações. Após se reunir com os líderes indígenas no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro foi até a Praça dos Três Poderes e ressaltou o apoio às demandas da população. Segundo estimativas da FUNAI, o Brasil conta com cerca de um milhão de indígenas espalhados por todas as unidades da federação. Mais de 60% deles vivem na área rural. Ao todo, o Brasil tem registrado 274 línguas indígenas de 305 etnias. Reportagem Luana Karen